Estou aqui no conjunto Hermínio Maria De fronte da sua próxima casa Ano novo, casa nova Temos aqui uma casinha pra você em promoção De coelho imóveis Urapuru, ao lado da lotérica Área de serviço Cozinha Sala Cozinha novamente Dois quartos pra você Banheiro Quarto número um Quarto número dois Em promoção pra você somente Esta semana na de coelho imóveis Com o Célio Cento e vinte mil reais Olha o que eu estou falando pra você Cento e vinte mil reais Para você Pequena entrada Use o seu fundo de garantia Venha para de coelho Tchau Tchau Tchau